Atenção galera, não esquece de deixar o seu like nessa paródia, deixa o like aí pô! E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela. Agora chega de enrolação e vamos pra paródia! Na paródia anterior, o vilão bolou um novo plano para roubar os poderes de Superman. Ele descobriu que Superman era apaixonado pela Mulher Maravilha e fingiu ser ela. Superman não acreditou nessa história e o vilão acabou sequestrando ele usando uma criptonita. Superman ficou muito fraco e o vilão finalmente começou a roubar seus poderes. O que será que vai acontecer? Viu só Superman? Eu falei que ia ser bem rápido. E agora eu consegui todos os seus superpoderes. Olha só o que eu consigo fazer. Me solta logo, você já levou todos os meus poderes. Eu não tenho mais nada. Marquei com Superman aqui igual da última vez. Eu já liguei, mandei mensagem mais de 20 vezes. Eu tô tentando enxergar o que aconteceu. Meu Deus, não acredito sequestrar o Superman. Agora você tá muito fraco. Eu estou potente. É melhor ir logo. Vou gritar. Vai, pode gritar o quanto quiser, Superman. Só tem eu e você aqui e mais ninguém. Ele é melhor. Tu ir soltando e me implorando. Pra eu deixar você vivo. Disso eu não tô gostando. Não tô acreditando. Eu tô com ódio. Mulher Maravilha é você. Mulher Maravilha, eu sabia que você ia me encontrar. Esse maluco me sequestrou. Mulher Maravilha? O que você tá fazendo aqui? Eu vi tudo. Você sequestrou ele. Só não desconfiava que eu ia te achar, né? Mas você tá muito enganada. Você acha que vai salvar ele? Com essa kriptonita, eu tenho todos os poderes do seu namoradinho. Cuidado, ele tá com uma kriptonita. Mas você não vai ficar com ela por muito tempo. O que você tá fazendo? Para com isso. Isso. Agora você já era. Não, Mulher Maravilha, me desculpa. Eu juro, não faço mais nada. Bem feito, agora já era pra você. Ah, quer saber? Eu vou embora. Você estragou tudo. Mulher Maravilha, ele foi embora. Me ajuda aqui. Superman, espera aí que eu já vou te ajudar. Calma, Superman. Eu tô aqui. Agora ele não vai fazer mais nada com você. Eu tô aqui.